Eu gosto dessas coisas dentro da Bíblia, porque quando lemos Jeremias 18, meu amigo, percebemos que vaso não deixa de ser vaso se estiver vazio. Então dá para o vaso enganar quem está na olaria, olhando para quem está dentro da olaria e dizer, olha, eu ainda sou vaso, eu ainda tenho aparência de vaso, eu ainda tenho estatura de vaso, eu ainda tenho altura de vaso, estou pintado como vaso, só que o que o vaso muitas vezes não entende, é que você não foi criado para demonstrar uma boa aparência, você não foi criado para ter altura, largura, profundidade, você foi criado para ter algo do lado de dentro, oh glória a Deus. Porque de aparência por aparência existem muitos vasos, mas nem todo vaso que tem aparência tem aquilo que foi criado para ter do lado de dentro. Então essa obra é uma olaria e uma olaria que tem muitos vasos, mas vaso por vaso todo mundo é vaso, mas o X da questão não é ser vaso, porque tem muito vaso que é muito grande, mas não tem uma gota de azeite, agora tem vasilha pequenininha que está transborradando azeite sem parar. Eu senti o Espírito de Deus me movimentar aqui agora. Pregador, por que é que você está falando isso? Agora eu vou entrar em Jeremias 18, vou começar a pregar. Porque o profeta está recebendo uma palavra de Deus, e a palavra de Deus é levanta, e depois Deus, agora tu desce. E depois que eu descer, lá na olaria, para onde você vai, eu te farei ouvir as minhas palavras. Existe uma ideia muito simples dentro desse verso, mas é válido para nossas vidas. Observe que Deus diz a Jeremias, uma ordem levanta, e outra ordem desce. Apenas então ele faz uma promessa para o pastor Carlos, eu farei você ouvir as minhas palavras. Então dá uma ideia de que a palavra de Deus ainda não foi ouvida. Mas a palavra de Deus só é falada ao profeta, depois de um posicionamento do mesmo. E eu sei que vai doer o que eu vou falar, mas vou curar. Deus não fala com quem está desposicionado. Deus não fala com quem está fora da posição. Olha a palavra para o profeta. Eu quero falar contigo. Mas até você receber a minha palavra, a palavra para você é, levanta. Posiciona. Deus hoje eu quero ouvir que tu vai mudar minha casa. Levanta. Deus hoje eu quero ouvir que tu vai abrir minha porta. Levanta. Deus hoje eu quero ouvir que você vai trazer a provisão financeira. Levanta. Eu quero falar contigo, mas não falo com quem não está de pé. Levanta.